TURN AROUND TURN AROUND Pisca pra vocês também? Não, a gente não consegue ver O bicho Esse é o bicho mais da hora que tem Ah, cuzão Eu nem sei como é que é o bicho porque eu nunca vi ele É o rosto azul Deixa eu ir até o final, vai amigão Valeu Aê, beleza? Tá bem? Tô bem mano, tô só E aí, beleza? E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Roblox aqui no canal, rapaziada Hoje, tô aqui com meus amigos Gularte Só Tem que falar a sua intro, pô E aí galerinha, beleza? E aí pessoalzinho, tudo bem com vocês? Nossa, vai uma creche, né? Hoje vamos aprender a ler e escrever no Roblox Vou esperar, vou esperar Pegadinha, pegadinha Tá vindo Tá vindo Tá vindo pra caralho Safe Nossa Pegadinha